Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay do The Sims 2. Galera, esse é o último capítulo antes do nosso Yadis, e eu tô com a minha irmã, pera, vocês entenderam? Eu estou aqui com a minha irmã. Dá oi pra galera. Olá! Oi mulher, você é essa viada? Tem problema pra você alinhar, é? Gente, eu já gravei aqui um episódio com ela, e hoje, como eu quero e pretendo fazer o casamento da Bruna, ela veio como convidada, né? Ela veio como convidada para o casamento da Bruna. Ok, eu perguntei pra vocês o que vocês achavam de eu fazer um estúdio pra Bruna ficar pintando em casa, ou de eu arrumar um emprego pra ela. Só que eu tava olhando aqui, e ela tem como desejo pra vida toda, tornar-se uma chefe da SCIA, que é... alguma coisa sim, CIA, né? Deve ser. Então, eu acho que eu vou deixar ela, é na carreira de inteligência, eu vou deixar ela com esse desejo pra vida toda aí, né? A gente vai tentar realizar. Então, eu não vou fazer um estúdio. Eu vou fazer um estúdio pra ela, mas ela não vai ficar só trabalhando em casa, tá bom? Então, deixa eu procurar aqui um emprego pra ela, e eu espero que venha aí, é na carreira de inteligência, né? Ó, o Bruno tá aqui conversando com o Joãozinho, que coisa estranha. A Larissa tinha deixado ela conversando com a Rosa, tá ali a Rosa, porque na juventude dela, ela era super amiga da Rosa, né? Foi a primeira amiga dela, e aí ela meio que perdeu o contato com o tempo. Na carreira de inteligência! Que legal, de primeira! Claro que a gente vai aceitar esse emprego. Olha, a gente já vai começar com 490 simoleons, hein? Eu acho que é porque ela tem bastantes pontinhos. Eu deixei ela estudando bastante aí com o tempo. Que bom! Que bom! A gente vai começar aí na carreira de inteligência. Ok, deixa eu ver quando ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar amanhã, às 13 horas. Certo, amanhã também a gente vai fazer o casamento dela, tá bom, gente? E agora eu vou colocar a Larissa pra estudar também, porque ela precisa de um pontinho de limpeza pra subir na carreira. E eu espero muito que nesse episódio a gente consiga aí fazer com que ela suba de nível na carreira. Vem cá, amiga, tem que estudar. Estudar a limpeza. Vamos ganhar um pontinho de limpeza. Isso é o que dá não ter estudado. Como assim? Não ter estudado na adolescência. Aí agora vai estudar depois de velha. Oh, não fala assim não! A bichinha! Ela tem estudado bastante, olha só, ao longo desse tempo. Viu, gente? Fica com um recadinho aí. Estuda aí na juventude. Pra depois não ter que ficar estudando depois de velha. Mas acontece, acontece. Tem pessoas que depois de velha, né, querem fazer uma faculdade. Faz parte. Ó, que ela também vai trabalhar 8 horas da manhã. Na cara dela, já pensando em bebês. Meu filho, o que você tá pensando em bebês? Que você só pode ter netos a partir de agora. Pode dar o pé. Tu tá ouvindo esse aço, viu? Não. Ele falando que passou. Ai, deve ser. Tu viu que ele tava tomando banho aqui? Peraí, coisa aí. Mano, ele não pode tomar banho. Claro que ele pode tomar banho. Ele não pode tomar banho. Olha aqui, ó. Ele não pode. Claro que ele não pode. Ele acabou de tomar banho. Tava tomando banho. Mas eu lembro que eles não podem tomar banho. Eles não podem tomar banho. Ele tava tomando banho. Eu acho que é por isso que a energia dele diminuiu. Não, acho que nada a ver. Ele tava tomando banho. De boa, super de boa aí. Ok. Deixa eu ver o que a gente precisa pra subir na carreira. A gente tá bem tentando os pontinhos, ó. Mas provavelmente ela vai precisar de pontinho em mecânica. Eu vou fazer ela passar um tempinho com o Bruno aqui. Cadê? Sentar. E a gente chama o Bruno. Ele tá jogando ali. James tá aqui estudando também pra subir aí na carreira. A gente vai chamar o Bruno. Pedir pra ele participar. Olha só, o James já é um pesquisador médico. E ele precisa de um pontinho em peso. Ele tá estudando agora. Eu espero que ele também consiga. E até amanhã ele vai conseguir, ó. Eu acho que ele vai conseguir. Um povo muito prendado. Né? Agora aqui, ó. Olha ele olhando pra ela. Essa é a propaganda da Coca-Cola. É a blusa. É estilo, tá? É estilo. Vamos então acariciar o namorado aqui no sofá. Deixa eu subir as paredes. Depois a gente beija. Um beijinho romântico. Deixa eu esconder aqui a calcinha dela. Meu Deus, a calcinha tá furada. Eu acho que eu não sei a calcinha. Não, eu tava furada só. Super normal, né? Que bonito. Um detalhe que é ele que senta no colo dela, tá? Super detalhe. Tá, vamos dar uma massa no sofá. Super normal. Vem fechar as pernas, bicho. E ela pulou em cima dele. Desce que tá aí, né? Que a mãe dela tá aqui, ó, estudando e tal. A dona massa no sofá na face da mãe. Olhando de rabo de olho, né? É. Não, ela tá sentindo que não tá acontecendo nada. Super normal meu filho se pegando com o namorado ali em cima do sofá. Gente do céu. Ok, vou deixar eles se namorando um pouquinho aí, né? Eles quase não namoram. Olha, o James ganhou um ponto de habilidade por ler o livro. Ele chegou aí ao máximo, né? Deixa eu ver aqui. É, o máximo de limpeza, gente. Eu acho que ele vai ganhar promoção, hein? Assim, espero. Pelo menos durante aí a nossa jornada com eles dois, eles se deram bem nas carreiras, né? Apesar de que o James no comecinho ele perdeu o primeiro emprego dele, que eu nem lembro mais qual era, gente. Ele perdeu, mas aí ele se reergueu, né? Se recuperou. Eu acho que vai ser o próximo nível da carreira dele vai ser o topo. Assim, espero. Enquanto isso, o Pé Grande está aqui nas suas arvorezinhas falando com ela, gente. Olha só. Ele tá me espreendendo. Não, ele tá se expressando, hein? Ah, ele tá falando que a... Ele tá falando que a laranja dela é muito gostosa. Ok. Já já tá fazendo o quê? Olha só, ele que tá subiando. Fazer há tempo que eu tava escutando essa subiu. Era ele. Deixa eu colocar ali pra encher aqui a tijela dos bichinhos. Ok. Como é que você está, James? Ele tá bem. Ó, foi tomar ali uma aguinha no bar. Eu vou fazer ele... Encarrando. Encarrando. Claro, pegando a filha dele aí no sofá. Olha. Tá vendo, ó? Me liga. Me liga. Como assim? Eu vou trabalhar no motor porque ele gosta. Olha. Ele gosta de ficar trabalhando no carro. Então eu vou deixar. Gente, a Larissa tá pertinho também de ganhar um pontinho em limpeza. A gente tá pertinho, hein? Chegar no topo da carreira. Assim espero. Olha esses outros dois aqui. Meu Deus do céu. O maior amor do mundo. É um arroz merdão, hein? Tá bom. Eu vou dar tchau, né? Eu vou dar tchau pra esse pessoal. Porque já tá tarde. Mulher, se fecha. Eu acho que ele mesmo já vai dar tchau, ó. Nossa senhora. Tá ali que ele limpa, né? Me liga, papada, amigo. Mulher, não sei coitada. Eu vou deixar ela continuar a pintura do quadro. Ela ganhou o pontinho. Ela ganhou o pontinho. Eu acho que tá tudo ok, hein? Pra ela ganhar a promoção, gente. Tá tudo ok. Deixa eu ver como é que ela tá. Só pra você ganhar o banheiro. Tô pronto. Promoção. É? O Bob foge. O Bob foge, mulher. Nossa, que voz. Tá bom. Eu vou deixar ela fazendo o que agora? Eu acho que eu vou deixar ela costurando. Faz um tempinho que ela não costura. Vem cá. Eu mudei aqui o estúdio deles. Ela tava fazendo a cortina. Ó, gente. Ela costurando o pezinho dela aqui na máquina. Fofinho. A minha vende isso daí. Bruna tá aqui super feliz. O sogro dela ainda não foi embora. Detalhe, né? O namorado dela foi embora. O sogro continua aí tocando bateria. Detalhe que o James, ele quer contratar um mordomo, viu? Ele já tá se achando muito chique. Eu vou deixar ele fazendo brinquedinhos. Vai aprender a fazer brinquedos agora. Olha os tijolinhos. Vai fazer isso daqui. A dona vai casar, né? Do que a pôr vai ter alguns netinhos. Pois é, mas você vai ficar mais pra frente. Eu vou logo vender esse negócio aqui. Olha só. Ela já tá vendendo pinturas há mil. Há mais de mil somoleons, tá? O que você vai fazer agora, mulher? Deixa eu ver aqui. Você tá bem? Vem cá. Vamos continuar pintando. Tá pensando em beijo. Tem uns amassos ontem, né? No boy. Fica pensando aí. Olha só. Gente, família feliz. Todo mundo trabalhando. Bora, Larissa, ir trabalhar. Cadê? Tá na hora? Tá. Não enxerga. Ah, tá aqui a carona dela. Gente, detalhe. Olha a carona da Larissa. E do cachorro, viu, bicha? Ele já tá no banco da frente. Eu acho que não é nem da Larissa. É a carona do Marley, que ela vai pegar aí uma pontinha, né? Da carona. Detalhe que ele vai no banco da frente, viu? Desculpa aí, Larissa. Vá atrás, porque o Marley já está no banco da frente. Ok. O pessoal tá trabalhando aqui. Daqui a pouco o Jamie vai pro trabalho. O Joãozinho tá recarregando. A Bruna tá lá em cima pintando. Eu vou dar uma aceleradinha aqui pra gente prosseguir. Porque hoje à noite, gente, vai ter casamento, hein? Ok. Ela passou aqui a noite toda pintando. Vou dar tchau pra esse cara aqui, porque ele tá enchendo o meu saco. Tchau, Daniel. Tchau, Daniel. E ela continua pensando em beijos. O que que ele quer? Social. Ai, ele tá assistindo social, gente. Deixa eu trocar aí pra conversar. Gente, chegou uma pegadinha aqui do Marley. Eu tenho medo dessas pegadinhas. O caça-talento da agência de Dublé acaba de ligar. E estão precisando desesperadamente de um substituto para Lulu, o Cão Maravilha. E logo pensaram em Marley. O pobre Lulu caiu numa lata de carne moída estragada e ia estar muito doente para aparecer na grande inauguração da filial da casa do Cão Baiano e fazer seu famoso truque. Voar de uma cataputa e atravessar um muro de quitu de caninho. Eles precisam que Marley assuma o lugar dele. Essa pode ser a chance pela qual Marley estava esperando. Afinal, inaugurações são os primeiros passos do caminho para a fama e a fortuna. Mas no mesmo dia dessa inauguração, Marley tem uma sessão de fotos sobre cães Dublês para a revista Cão Tigo. O que Marley vai fazer? Substituir Lulu. Ai, gente, substituir. Eu vou fazer a sessão de fotos. Ai, gente, eu acho que eu vou fazer a sessão de fotos porque ele já tinha esse compromisso marcado, entendeu? Então ele não vai furar. Vai, vai nesse, por favor. O agente de Marley informa aos caça-talentos que Marley estará ocupado no dia, fazendo uma sessão de fotos para Contigo e não poderá estar na inauguração. O caça-talentos parece desapontado, mas há centenas de outros cães querendo substituir Lulu, o Cão Maravilha. Por incrível que pareça, assim que o agente de Marley desliga o telefone, ele toca de novo e é o pessoal da Contigo. Eles querem que Marley apareça na capa do mês que vem. Gente, é o melhor de tudo. Vamos dar um bônus de 4.500 pela capa. Tá vendo, ó? Eu escolhi o certo. Ele já tinha um compromisso, entendeu? Gente, olha só o tanto. O que foi que aconteceu aqui? Porque o social dele tá muito baixo. Meu Deus, chegou o coelho do apoio social. Detalhe. Gente. Olha só isso. E aí? Faz o quê? O que ele faz? Ele fica atrás. Ele fica pulando. Acho que é pra ele conversar. Vou contar uma piada pra ele. Pra beijar, cara. Sério? Beijar no rosto, será só? Beijar no rosto. Ah, é pra aumentar o social. Tadinho, gente. Já reclamando. Ah, ele tá contando uma piada. Por que ele não caiu o olho no coelho? Eu não sei. Coisa estranha. Essa coisa apareceu do nada aí. Gente, o Pé Grande tá surtando aqui. O ruim dele ficar trabalhando ali é porque as necessidades dele baixam muito rápido. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele pra usar o banheiro. Olha o matacalho que eu fiz pra ele aqui. Vai tomar um banho de espuma pra ficar bem confortável e depois vai dormir. Olha onde é que a Nina está dormindo. Detalhe. Deixa a piscinha dormindo aí. E esse pessoal não foi embora. Detalhe que eles viraram a noite na minha casa e eles ainda não foram embora. Gente, vamos pra casa de vocês. Vocês não têm emprego não, é? A Bruna trabalha. Bruna trabalha. Calma. Calma. Calma, senhora. Que desespero. Vai lá. Você já está indo trabalhar. Prontinho. Olha as minhas laranjas. Que bonitinho. Quando o Pé Grande acordar, eu vou colocar ali pra cuidar disso daqui, ó. Nossa, tá doente isso daqui. Tá pagando em ganhosa, hein? Não, mas é só isso daqui, ó. Olha essa daqui, minhas laranjas. Perfeitinhas. A outra tá com florzinhas. Tá lindo. Vou deixar o Joãozinho jogando um pouco aqui com as meninas. Porque aí ele já aumenta o social e também a diversão. E gasta dinheiro, né? E ganha dinheiro. Não, ele tá ganhando dinheiro. Calma aí. Eu acho que o Joãozinho é inteligente aí pra ganhar num jogo de cartas. Na cara dela, ó. Olhando pros lados. Eu acho que ela tá roubando. Gente, olha essa roupinha aqui fofinha. Tem lá no blog pra download, viu? Foi o que eu fiz. Propaganda. Propaganda não. Tô ajudando a galera aí. Quem quiser, pode ir lá no blog baixar. Aê, foram embora. O Joãozinho fez a amizade especial com o Daniel. É o mesmo salário e as peidando, viu? E a Larissa acabou de chegar do trabalho, gente. Ela não ganhou promoção. Porque como ela perdeu a amizade com a Ladra. Ela não... Ela precisa de mais uma amizade pra subir na carreira. Gente, eu não acredito. Que maldade. Poxa, vamos ligar pra Ladra agora aqui. Fazer amizade com ela. Ai, que saco. E já hoje que a gente vai dar fecha de casamento, né? É, a gente tem que dar a fecha de casamento da Bruna. Ah, se bem que ela vai chegar às 7 horas da noite. Quando ela chegar, eu já deixo tudo pronto. Aí eu chamo o Bruno. Detalhe que eles ainda não noivaram. Não noivaram. Eles não noivaram. Gente, a gente vai fazer aquele casamento surpresa, sabe? Ou casa, ou casa. É, cadê a Ladra? Pronto, vamos voltar com a amizade com a Ladra. Ele não tá na cadeia, não. Não sei. Tô deixando os celulares entrarem aí nas cadeias de sim, sim, gente. E detalhe que ela é policial, viu? Bom, voltando aqui ao assunto do casamento, eles ainda não noivaram. Mas tem muita gente que faz na internet aquele casamento surpresa, né? Que tá ali noiva na hora, casa na hora. E vai ser assim, um deles dois. Porque eu quero que o casamento deles aconteça hoje. Assim que ela chegar, eu já arrumo logo a festa. E vai dar certo. Ó, voltaram a ser amigas. Gente, por causa de uma amizade que ela perdoou enquanto tava no trabalho. Que saco. Que saco. Deixa ela ir dormir. Tá todo mundo dormindo. E o Johnson continua aqui, fazendo amizade. Amizade não. Eu acho que essa menina aqui foi que ele beijou, não foi não? Foi, olha só. A gente até até propôs mudar pra cá. Não foi essa não? Mas se não foi, agora vamos então paquerar essa menina aqui. Você vai aviciar, vai ser recusado, não? Eu acho que não. Eles têm química. Olha só, a química é forte. Tá rolando aqui. Eu acho que ela deu beijo, não foi não? Ai, ai. Olha só, você tá funcionando. Pronto, pronto. Pera aí, que muitas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Você trabalhou duro e agora alcançou o topo da carreira médica. O Jamie chegou no topo da carreira. Só falta a Larissa. E a gente já pode aposentar ele. Gente, ele chegou no topo da carreira. Que legal. Ele é um diretor médico agora. E aí, ao mesmo tempo que ele chegou ao topo da carreira, o Joãozinho se apaixonou. Foi fácil, fácil. Os dois se apaixonaram, na verdade. Eu acho que essa menina aqui foi a que deu o primeiro beijo nele. É, ela mesma. Ela mesma, não tava reconhecendo. E ele flertou com a menina e depois viu eu limpar aqui a cama dos cachorros. Não, vem cá. Vem se divertir um pouquinho. Aí vai dar um abraço, né? Todo sujo de bosta de cachorro. Que delícia. Olha, pá. Vamos jogar sério. Sério. Ok, vem cá. Vamos flertar. Acalcar. Gente, os dois se apaixonaram já. Foi tão rápido. Uma massa. O que foi? Ele olhou pra mim, tipo, tem certeza que é pra fazer isso mesmo? Me diz onde é que ela tá pegando. E passa o pé grande olhando, meu Deus do céu. Que, querida. Gente, a gente podia colocar o Joãozinho pra fazer o boba, né? Então, primeiro o boba dele. Ou não, não. Olha, eles fizeram amizade especial e tudo. Já é noite. E eu acho que a Bruna vai chegar agora. E a gente já pode fazer a festinha de casamento dela. Que legal. Ela já chegou ganhando promoção. Gente, a primeira vez que ela foi trabalhar, ela já veio com promoção, viu? Vai ser rapidinho que ela vai chegar no topo da carreira, gente. Ou seja, ela chegando no topo da carreira, rapidinho. Dá pra ter vários filhos como vocês adoram, né? Vocês adoram que vocês tenham vários filhos. Agora eu vou arrumar a festinha de casamento dela, tá? Tchau. 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 Prontinho, gente. Tudo arrumadinho pra festa de casamento. Bem, tá tudo arrumadinho, né? Pra ser festa de quintal. E olha só. Eu tirei até 4 de basquete aqui. Coloquei dentro do inventário. Esse inventário é muito útil. E agora eu vou colocar o Joãozinho para ser o DJ. Eu vou colocar a galera para chamar o garçom. E a Bruna pra chamar o noivo dela, né? Porque afinal, a gente tem que chamar o noivo. E eu já vou ligar pra ele. Já vou convidar pra entrar todo mundo, né? Pra vir pra festa. Ok, Bruno chegou aqui. Tá achando tudo muito estranho. Mas não se tá se perguntando por quê. Agora a gente vai pedir ele em casamento, né, gente? Tomara que ele aceite. Porque já pensou. Eu arrumo toda a festa. E aí, ele não aceita. Vem cá, Bruno. Eu vou propor noivado. Que bonitinho. Ele disse sim, gente. Então a gente já vai planejar a festa de casamento. Porque a festa de casamento vai ser agora. Eu vou convidar o Yuri. A Dulce. E pronto. Só dá pra convidar duas pessoas para a festa de casamento. Coisa triste. E o outro batendo bate-papo, viu? Detalhe. Bruno, meu filho. Vem aqui. Bate-papo com as outras. Ai, não é com as outras, não. Cara. Vem cá. Vem cá pro casamento. Olha a Dulce. Olha aqui o bicho de festa da Dulce. Ela toda arrumadinha. Cadê o outro? Tá aí bebendo já. Gente, a gente queria juntar o pé grande com a Dulce e não dava certo, né? Mas, Joãozinho, dá pra juntar com a Dulce. Olha, já vão brindar aqui. Já vão brindar a Bruna. Você foi corajosa. De um bom casamento. É isso aí, mulher moderna. Gente, vocês já vão comer. Não é pra comer agora, não. Pelo menos eles estão comendo aqui, ó. Pelo menos isso. De falar da minha casa. Nisso, sincera. Um barro e um x jogando ali nas plantas. Ai, meu Deus do céu. É porque enquanto eu tô jogando, eu fico concentrada só no sim, entendeu? Mas vocês podem ver tudo ao redor. Agora, vamos casar logo? Antes que a polícia venha, acaba com a nossa festa. E a gente não casa. Vem cá, gente, que eu vou casar. Vamos ver. Olha o vestidinho dela, gente. O vestidinho de casamento. Que brinchinho. Eu não penso no mal da Dulce. Por que será? Ai, que legal. E casaram, gente. Bruno está se mudando com 2.544 simoleões. Obrigada, viu, Bruno. Detalhe, ó. Ele ficou feliz porque casou com o sim rico. Gente, a gente é rico. Mulher, para de conversar no mal do Bruno. Ele já tá feliz porque se juntou a família rica. Detalhe que a gente agora é rica. E a primeira vez na história, Natália consegue fazer uma festa divertida. Primeira vez nada, gente. Eu faço festinha divertida, tá? Essa gameplay que foi complicada. Vamos juntar todo mundo aqui. Vamos todo mundo dançar? Vem todo mundo dançar. Cortar o bolo, mulher. Para guardar a longa de aladeira. O pessoal vai querer levar os pedaços para casa. Mulher, pelo amor de Deus. Ok, vamos cortar o bolo. Olha, cortei um pedacinho de bolo. Ó, a irmã dele aqui não gostou, não. É louco. Irmã não, acho que é a mãe dele. Já nem lembro mais, gente. O bolo já quer ter um baby. Não, não é verdade. Gente, ele já quer ter filho. A Larissa também queria. E ela só quer ter neto, viu? Detalhe. A gata do Jesus se requebra. Falta se quebrar. Ai, dançar ela não, viu? Aqui, ó. O Amin. Se quebrando todinho. Até o gato tá aqui no meio, ó. Detalhe. Dançar. Uma dança clássica. E por que as luzes se apagaram? Porque se ele pagar, não foi isso, não. Gente, eu paguei as contas, ó. Tem mais contas. Ainda tem mais contas, mas não foi por isso, não. Eu tenho continhas aqui. Tá acabando. Acaba logo, pelo amor de Deus. Eu quero que a festa acabe logo. Aê, gente. Finalmente uma festa divertida. Finalmente. Depois de muito tempo, eles tiveram uma festa. Vai ser divertida. Ok. Deixa eu colocar eles dois agora para terem uma luz de mel. Fica em casa mesmo que a gente vai viajar agora, não. Vem cá, Bruno. Vamos lá. Vamos cariciar. Já dá pra tentar fazer o bebê. Mas não, agora não. Vamos deixar aí pro próximo capítulo, né? Vamos dar um amasso. E fazer oba-oba. É a primeira oba-oba deles dois, gente. Ó, o primeiro oba-oba dos dois, gente. Olha só. Muita coisa que aconteceu nesse episódio, né? A gente noivou, casou e fez o primeiro oba-oba. Eu acho que agora ele vai no banheiro, né? Porque, coitado, ele tava apertado. Corre, migo. Ele foi lá pro banheiro do pai grande. Detalhe que tem um banheiro aqui do lado, ó. Quase caga nas calças, hein, migo? Por isso que o pobre correu, macho. Ai, meu Deus do céu. Mulher, vamos jogar aqui sem gameplay séria. A comida do casamento não deu bem não, viu? Não deu não, viu? Foi pronto. Você já pode dormir agora. Vai lá. Olha aí, detalhe. Tá aliviado. Eu vou vender essas coisas porque, gente, a gente tava, sei lá, com quase 20 mil simoleões. Eu gastei todo o nosso dinheiro nesse casamento. Então deixa eu tirar essas coisas daqui pra gente retornar com o nosso dinheiro, né? Pronto, gente. Tirei aqui as coisas de casamento. A Larissa já tá indo pro trabalho. Eu coloquei de volta aqui, ó, a nossa quadra de basquete. Tu volta com promoção, viu, Larissa? Larissa, por favor, volte com promoção. O Eto me dá um susto. Volta com promoção, Larissa. A limousinha de vinho é pra quem? Pra quem? É pra Inônia. Não, pro James não. Pro James, nada. Ai, é pro James, será? É. Caraca. Que médico chique. Ele é o diretor, querida. Mesmo assim, ele tá muito chique. E Bruno, você trabalha, meu querido? Sim, ele é um tratador de ratos, tá? Ai, nojo. Ele é um tratador de ratos. Gente, esse... Esse... Johnzinho é psicodiasen. Olha só, tu viu aí? Ele observando os dois dormirem. Gente, eu tenho medo do Johnzinho. Porque meio que rolou uma química forte entre ele e a Bruna, né? Mas vocês escolheram dela ficar com o Bruno. E agora o Johnzinho tá aí. Observando eles dois dormirem. Deu medo isso aí, viu? Comer alguma coisa, Bruna. Como é que o pedaço de bolo, enquanto ele ainda presta. O resto de ontem. O resto de ontem. Faz parte. Casamento, muita comida. Não vai desperdiçar, né? Deixa eu colocar aí pra vender esse negócio aqui. Afagar. Afagar. Deixa eu afagar aqui o tijolinho. Olha que carente, gente. Tá treinando, mulher. Continua os baby. Eu vou colocar aí pra vender isso aqui agora. Vem cá, vende isso. Ensinar truques. Ensinar truques. Não, ele já tá ficando é doido. E detalhe, o que ele ganha aqui? Ensinando truques ao tijolo. Vamos descobrir. Não, não vai parar de ensinar truques ao tijolo, não. Acho que ele tá ficando é doido. Por que, mulher? Vai, o que acontece com o tijolo? Tá, vamos ver o que ele ganha aí. Isso não é doido, cara. Gente, o Marley ficou idoso. Bom, gente, o Marley agora é um cãozinho idoso. Que fofinho. E aí eu acho que ele é meio perturbado, Bruna, gente. Olha só. Ele é doido. Ele é doido, cara. Meu Deus, você é doido, Bruno. Gente, eu tô só esperando a Larissa voltar. Por favor, Larissa, volte com promoção. Eu quero finalizar esse episódio com a sua tão sonhada promoção. Promoção não, né? Topo da carreira, gente. Hora da verdade, hein? Ah! Finalmente! Você trabalhou duro e agora cansou o topo da carreira policial. Parabéns! Não acreditou. Tá que fim. Finalmente, depois de muito esforço e muita dedicação, a Larissa está no topo da carreira, tá? E eu acho que eu vou aposentar eles dois. Porque, tadinhos, né? Se bem que eles, ó, só trabalham quatro dias na semana. Mulher aposenta. Tem três dias de folga. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Porque, assim, eles não vão receber esse tanto aqui, ó. O dia da aposentadoria. É bem menos. Eu vou deixar eles trabalhando só mais uma vez. Só mais um diazinho. E depois eu aposento os dois. E, gente, é isso. Esse é o último episódio. Não é o último episódio da série, tá? A gente vai entrar em Yates. Logo ela estará de volta. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa jornada com a família Santos. Quando a gente retornar, a gente vai continuar aí. Basicamente, começando do zero, né? Porque vai ser uma nova família aí do Bruno e da Bruna. E se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!